Fala Família, eu sou o Romainas Play, e vindo a mais um episódio da série Rumo aos 2000 Gols, galera. No vídeo de hoje, família, vamos estar fazendo algumas contratações aí, vou tentar contratar os laterais, um meio campo aí, pra estar dando aquela fortalecida aí, e trazendo aquele jogador pra estar ajudando a gente na meta dos 2000 Gols, beleza? Galera, então já vai deixando aquele likezão aí, se inscreve no canal caso você não for inscrito, e lembrando sempre, família, deixe nos comentários, qualquer comentário, beleza? Família, então sem mais delongas, bora pro vídeo! Então bora, família, bora aqui pra tela do nosso joguinho aqui, já vou estar mostrando aqui pra vocês aqui como é que está o nosso time, tá? Nosso time aqui tá o mesmo, ainda não mexemos nele, tá rapaziada? Estamos aqui com o mesmo time, coloquei o Messi ali no banco ali pra ter ajudado pra gente aqui, quando o Ginolá ou o Di Maria cansa, né rapaziada? Esses dois, esses dois meia improvisado aí, estão improvisados como os meia aí, eu utilizo eles bastante aí, que eles vão muito pras pontas e eles acabam alcançando um pouco mais rápido. Então eu vou estar tentando trazer um meia aqui pra esse time, e vou estar tentando mudar as laterais, beleza? Já fiz uma lista de desejos aqui galera, já tem uma lista de desejos, não, uma lista de observação, tá? De desejo aí pegou mal. Uma lista de observação, tá? De jogadores aí que eu quero estar trazendo aqui pro nosso time, tá? Coloquei duas opções de lateral direito, duas opções de lateral esquerdo, um ponto esquerdo e um meio. Vamos ver quantos que eu vou estar conseguindo estar trazendo aqui pro nosso time. De imediato aqui rapaziada, eu já quero estar trazendo o Tia Ria Ri, tá? Eu quero estar comprando o Tia Ria Ri. A gente vendeu o nosso Tia Ria Icon Prime pra estar em busca desse Tia Ria Ri, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. E esse Tia Ria Ri, rapaziada, tem 104 de ritmo, 94 de finalização, 9 de passe e 96 de condução. Um jogador que tem 80 de físico, rapaziada. É um ponto esquerdo, tem 4 barra 5 de fôlego e tem 4 de finta. As características do Tia Ria, rapaziada. Roleta, a comemoração dele é deslizar de braços abertos. Temos tentativa, é tentar evitar impedimento. É uma característica muito boa, ainda mais que eu vou estar utilizando ele em algumas formações como atacante, tá? Chute colocado, firula e driblador verloz. É uma cartinha muito boa, tá? É um médio-médio, que ele tem ali uma aceleração e um pique muito bom. Condução de bola ali quase batendo nos 100 já. Ótima finalização, bom posicionamento. E vai ser uma cartinha, rapaziada, que eu acredito que ela possa ter um desempenho melhor do que a Icon Prime que a gente tinha do Tia Ria Ri. Vamos estar fazendo essa contratação aqui agora, tá, rapaziada? Eu estava pensando em contratar ele na joia vermelha mesmo e estar utilizando os masquerando que a gente tem, como nós temos bastante masquerando. Quero estar utilizando, comprando ele aqui na joia vermelha mesmo, tá? Eu vou estar dando uma ordem aqui de 210 milhões. Não, vou dar uma ordem de 200 milhões, rapaziada. Na ordem de 200 milhões, vamos estar tentando economizar aí o máximo de coins que a gente pode, tá? Quero contratar o Meia, tá? Já utilizei esse Sócrates aqui. Gostei muito dessa cartinha do Sócrates. E hoje vamos estar trazendo ela novamente para o time, que vai ser um Meio aí que vai estar ajudando muito nessa formação que a gente está aqui. Então, ele é um Meio com 5 de fôlego, 4 de finta, tá, rapaziada? 9-1 de ritmo, 9-3 de finalização, 9-7 de passe, condução e físico. Eu observei a cartinha ali do Zidane, tá? E achei a cartinha do Sócrates ali melhor do que a do Zidane, por isso que a gente vai estar contratando o Zidane. Características, não é um jogador muito rápido, mas é um jogador bastante técnico, tá? Com finalização e boa condução e controle de bola, tá? Então, a cartinha do Zidane que eu tinha olhado, galera. Aqui, ó, nós estamos com muitos jogadores, tá? Estamos com 1.189 jogadores. Temos muitos jogadores, bastante masquerando. Por isso, vamos estar tentando trazer alguns jogadores aí na joia vermelha. E aqui no mercado, rapaziada, que eu vou estar mostrando para vocês aqui, ó. Vou estar colocando o Meio aqui. E vou estar mostrando para vocês a carta do Zidane. Zidane, aqui, ó, essa cartinha do Zidane, certo? É uma cartinha que tem 84 de ritmo, 92 de finalização, 98 de passe, 95 de condução e 81 de físico, certo, rapaziada? Por o motivo desse ritmo aqui, eu decidi estar contratando, rapaziada, o nosso Sócrates, tá? Eu acredito que o Sócrates vai ter um desempenho melhor. Lógico, o Zidane tem 5 de finta, tem 4 barra 5 de fôlego, tem bastante característica aqui. É um jogador médio-médio. Mas a gente vai estar indo de Sócrates, tá, rapaziada? Até então, a gente está economizando aqui um pouco de coins. Zidane está saindo ali no preço de R$ 176 mil. R$ 117 a R$ 176 mil. E o nosso Sócrates, cadê o Sócrates aqui na nossa lista aqui de observação? E o Sócrates, rapaziada, vamos estar comprando ele na joia dourada por R$ 117 milhões. Vou estar dando a minha ordem aqui de R$ 114 milhões, tá? Vamos estar dando aqui a ordem de R$ 117 milhões. E sobrou para a gente aqui, nos restou R$ 62 milhões, não é? Não vai dar para a gente comprar o Kondé. Para isso, eu vou ter que estar vendendo alguma cartinha aqui. Deixa eu ver esse aqui do meu time aqui. Eu posso estar vendendo alguma carta. Não vai sobrar coins para o Kondé. Vamos ver aqui se a gente consegue estar vendendo alguma carta. É, a única carta que eu posso estar vendendo aqui é o Ginolá. O meu... É, eu vou estar vendendo o Ginolá. E vou estar vendendo aqui o Theo Inanes, caso você for comprar outra carta. É, eu posso estar vendendo aqui o Theo Inanes. Vai sair com R$ 40... Vai sair por R$ 44 milhões. MukiL é um jogador bem barato. Não vai compensar muito a venda dele. E tem o Ginolá, rapaziada. Aqui a gente consegue R$ 44 com R$ 69. Vai dar ali R$ 110 milhões, mais ou menos, aproximadamente. R$ 110 milhões, tirando mais 10%, 11%, 10%. Vamos ficar mais ou menos aí com mais 100. Teríamos aqui R$ 160 milhões, aproximadamente. Está fazendo a pontinha aqui rápido, tá? R$ 160 milhões, aproximadamente. Então, vamos estar vendo aqui quanto que a gente consegue com o Theo Inanes. Caso a gente for pegar o Theo Inanes, né? Bom, a gente vai ficar com o MukiL e eu não vou estar vendendo o MukiL. É, R$ 149. A gente pode estar pegando o Theo Inanes por R$ 150 milhões. Ou podemos ir atrás do Mendy por R$ 70 milhões. Isso mesmo. Vamos fazer isso, rapaziada. Eu vou estar comprando aqui o Mendy. O Mendy também vai ser uma carta que vai ser muito boa para a gente. Vou estar dando aqui uma ordem do Mendy por R$ 70 milhões. Aí eu não tenho... Eu estou querendo dar uma ordem, rapaziada. No jogador que eu não tenho dinheiro aí, quebra as pernas. Eu estou dando uma ordem na joia vermelha aqui, isso. Vamos estar dando... 40 aqui. Vamos estar dando uma ordem aqui de R$ 38 milhões. R$ 38 milhões. Certo? Vamos estar dando uma ordem aqui de R$ 38 milhões na joia vermelha. E assim fica, rapaziada. E aqui fica aqui as nossas ordens. Demo tudo aí no valor mínimo, tá? E vamos ver aí se vai estar... Se vai estar contratando alguém. Então, quando contratar alguém aqui, eu volto com o vídeo, beleza? Dois mil anos depois. Bora, família! Depois de um milhão de anos aí, conseguimos estar trazendo aí todos os jogadores que nós queríamos aqui para o nosso time. A contratação aí de Mendy, Sócrates e Thierry Henry, rapaziada. Galera, já vou estar upando eles aqui. Vou estar colocando no time aí. E vamos ver como é que vai ficar esses caras no nosso time, beleza? E agora aqui, rapaziada, já vamos estar pegando o Thierry Henry aqui. Já vamos estar subindo o Thierry Henry de classificação, tá? Vamos colocar o brabo na joia laranja, rapaziada. Como a gente tem bastante masqueirana aí, já vai dar bom, molecote. Já está aí na sua tela aí, Thierry Henry aí, o padaço, moleque. Vamos meter a destreza aqui no homem, né? Destreza no homem, caçador de espaço. E vamos colocar aqui um driblezinho a mais nele aí, para ver como é que esse maluco vai ficar, rapaziada. Ponta esquerda, ponta direita e atacante aí. Vamos ter o Thierry Henry perfeito. Cadê? Acho que foi o Mendy que a gente pegou... Não, Mendy? Foi o Mendy ou foi o Sócrates? Foi o Mendy. Vamos estar tentando subir a classificação aí do Mendy também. Vamos estar colocando o Mendy na joia laranja. Poderia estar riscando aí os 10%, né, galera? Não, não, deixa. Não vou ficar riscando, não. A gente não tem muita sorte, não, rapaziada. A gente não tem muita sorte, não. Então vamos fazer as coisinhas certinhas, né? Então está aí Mendy na sua tela também aí na joia laranja, rapaziada. Vamos tapando aqui. Deixa eu ver aqui. Defesa, passe e equilíbrio. Rapaziada, lateral, eu gosto de colocar equilibrado, tá, mano? Eu gosto de colocar equilibrado, tá? Ele vai ter cruzamento, condução, condução e defesa e marcação, tá, rapaziada? Vamos ver se eu colocasse aqui só defesa. Vamos lá. Defesa, ele teria consciência, marcação e dividido em pé. Se eu colocasse só passe, vamos lá. Lançamento, passe curto e visão de jogo. Então, rapaziada, vamos estar deixando aqui no equilibrado mesmo. Eu gosto de estar deixando aqui os laterais no equilíbrio, tá? Ele vai ter aqui, ó, cruzamento, condução, condução, defesa e marcação. Pra mim está ótimo aqui, lateral. E vamos estar colocando aqui um pouquinho de defesa, beleza? E está aí o nosso Mendy já upado no máximo. Um meia, rapaziada. Dribble, finalização. Eu vou estar colocando o drible aqui nele, tá? Deixando o drible aqui nele, aqui, deixando ele mais rápido. Um camisa 10. E vou estar colocando aqui a finalização. Vou descalhar a finalização. Certo? Então, está confirmado aí o nosso Sox também, rapaziada. 142 de condução. 124 de finalização. Eita! Ah, pô, 115 de ritmo, rapaziada. Vamos ver aqui como é que está o nosso TRR. 144 de ritmo, 131 de condução e 119 de finalização. Está insano, rapaziada. O time está ficando muito bom. Então, galera, vamos estar aqui tentando vender aqui os nossos jogadores. E ver o tanto que a gente consegue arrecadar aí de cons, tá, rapaziada? Então, vamos estar vendendo aqui o Ginolá. Está custando 71 milhões. Vamos pedir esse preço aqui, 71 milhões. Boa. E temos também o Théo, que está valendo 43 milhões. 45 milhões e 900. Vamos estar vendendo ele aí por esse preço. Théo Hernanes aí já está praticamente vendido, né? Tem ordens de compra dele. Então, Théo Hernanes já está praticamente vendido. E vai ficar aí a ordem do Ginolá, tá, rapaziada? Então, rapaziada, vamos estar fazendo aquela partida insana aí. E vamos ver o desempenho do nosso time, beleza? Então, vamos embora, rapaziada. Bora fazer aquela nossa partida aí. Caímos para a lendária, rapaziada. Estamos na lendária 1 aí. Tomamos um prejuízo gigantesco aí na nossa última live. E bora que bora. Está tentando recuperar o prejuízo aí, rapaziada. Já vamos testar o time aí, ó. O time está bravo, o time está bom. E vamos ver como é que vai dar, rapaziada. Jogar pelo emulador aqui, tá? Jogando no teclado aqui. Vamos ver como é que vai ser o nosso desempenho e o desempenho do time. Ih. Vou arrumar a câmera aqui. Vamos embora, rapaziada. Ih. Já começou a jogar bola errado já. Meu Deus do céu. Já começou daquele jeito. Oh, meu Deus. Boa, boa. Vamos embora, vamos embora. Já vamos jogar a bola aqui para o Thierry Henry. Thierry Henry aqui já passou a bola para o Riquelme. Riquelme jogou a bola para trás. Oh, meu Deus. Oh, Riquelme. Isso para Sócrates. Sócrates para Ronaldo. Bora, Ronaldão. Ronaldão para Thierry. Thierry já fez a jogadinha ali insana. Tocou para Ronaldo aqui. Hum, o Ronaldão não chegou. Ronaldão não chegou. Pô, aí o Mendy já está na contenção ali. É, Mendy, moleque. Aí é consistência na lateral esquerda. Bola Petit. Petit para Riquelme. Riquelme para Sócrates. Já levou para cá o Sócrates. Isso. Toca a bola para Riquelme. Riquelme para Ronaldo. Nossa, isso aqui é um toque fraco, mano. Toque fraco, fraco, fraco. Boa. Sócrates. Petit. Riquelme. Dunca. Henry. Riquelme. Aí é foto. Aí é foto. Agora tem que bater com o mouse, rapaziada. Aí. Bater foto com o mouse. Agora que de bora. Vamos tentar desenrolar aí, rapaziada. Boa. Aê. Ixi, aí para o Riquelme. Riquelme fez a condição aqui. Pegou para a Dunca. Dunca para Ronaldo. Ronaldo invadiu a área. Sobrou para o Ronaldo. Pegou a bola. Chuta, meu filho. Chuta. Isso. Para o Ronaldo. Para o Ronaldo. Chutou. Bateu. Ah, que que o Dunca estava ali na frente ali, velho. Dunca atrapalhou a jogada ali, mano. Ficou impedido. Oh. Bora. Tomar cuidado aqui na marcação aqui. Ah, boa. Fechamos o segundo jogador ali para marcar. Boa. A gente já está ali em cima na condição. Boa. Rui. Boa, boa. Deu foto ali não sei aonde. A gente vai fazer o quê? Já deu. Já acabou o tempo. Já vou tomar um gol. Já acabou o tempo e eu tomei o gol. Ó, acabou o tempo. Uma falta que não existe. E uns lances de bosta desses. Olha lá. De jeito, rapaziada. Eu já estou... Estou acalajado com essa bosta desse jogo já. Olha lá. Deu um minuto de acréscimo. Uma falta que não existe. E com certeza passou do tempo. É como sempre, mano. Uma bosta, mano. Como sempre. Como sempre, mano. É sempre como sempre. Não vai se ferrar, mano. É, mas tem que jogar contra o adversário e contra a bosta do jogo, mano. Arruma uma porcaria tão simples. Arruma, mano. Bora, moleque. Bora, Ronaldo. Tcherny. Boa. Isso, dunca. Bora, Ronaldo novamente. Boa, boa. Vambora. Isso, toque de bola. Vambora. Isso, Mendy. Porra, que anão. Tentou o chute. Chegou muito rápido a marcação. Boa, Mendy. Vou usar a carretilha aqui até... Até chegar dentro do gol, mano. Tem um bosta, mano. Bora. Boa. Faz a fita do gel. Ô, Socrates. Sai, não. Boa. Petit. Boa, dunca. Não é que tem que jogar igual os ratos mesmo. Tem que jogar... Só... Jogando pelas pontas mesmo. Não tem como jogar isso aqui, não. Rodri. Ah, vai fazer a carretilha de novo. Boa, time. Boa, time. Boa, time. Vambora. Bora, Socrates. Boa. O Riquelme. Boa, Riquelme. Riquelme salvando, moleque. É Riquelme. Boa. Boa. Bela jogada do Thierry R ali. Jogou no meio ali pro mano Riquelme. E é isso mesmo, ó. Thierry R fez a finta ali. Jogou pro meio pro Riquelme. Que também fez uma bela finta. Boa. Quase que a gente perde a bola. A bola passou debaixo da perna do cara. Boa, moleque. Que é Riquelme. Tomara que também tenha passado o tempo também. Tomara que tenha passado o tempo também, rapaziada. Boa. Eu quero ver aqui como é que foi os tempos. 90 minutos. Deixa eu ver aqui como é que foi os gols, rapaziada. Tá bom. Ela por elas. Os dois passou dois minutos a mais aí do tempo final, mano. É jogo tá uma bosta, velho. É jogo tá uma bosta. Tanto pra mim quanto contra mim, rapaziada. Isso aí não pode acontecer não, mano. E tá aí, rapaziada. O primeiro gol aí do Juan Román Riquelme. Eu gostei muito aí do jeito que tá o nosso time. Então, rapaziada, só o Sócrates ali que deu uma ramelada ali na hora de fazer uma finta ali. Mas eu não vou nem colocar a culpa nele aí. Mas é o seguinte. Se ficar ruim aí, não conseguir fazer nada, a gente já troca também, beleza? Rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Deixa o likezão aí, família. Se inscreve no canal caso você não for inscrito. E lembrando sempre, deixe nos comentários aí, qualquer comentário, beleza? Família, muito obrigado aí. Tamo junto, até a próxima. E fui! E aí 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 E aí